Abaixa, Cascão! Floquinho, não mexe com a Mônica. Floquinho! 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 A gente tem que a classe desse. Nossos pais descobrirem. Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo. Eu tenho um plano. Cada um vai ter que usar a sua habilidade. A Magali... Ela é muito magla. O Cascão colhe tão lápido quanto a chuva. A Mônica... É muito forte. Você aceita as pessoas como ninguém. Do universo de Maurício de Souza. Esse plano vai ser infalível. Uma aventura do tamanho dessa amizade não cabia só nos quadrinhos. Mas a floresta à noite, ó... Perigosa demais pra vocês, hein? Tá com medo, hein, Mônica? Que balulho foi esse? Acho que foi da minha barriga. Em 2019... Gente, eu não é a turma da Mônica. Não. A gente é a turma do Cebolinha. É difícil. A turma da Mônica vai pro cinema. Chamaram ela de dentuça. O que mais pode acontecer? Meu Deus. Eu tenho um plano. A última coisa que eu queria ver era isso. Capulinha! Turma da Mônica Laços. Leve nos cinemas.